Entre em contato com o DJ Paulo de Rondonópolis, 0 operadora 66-9623-7075 Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender e encarar uma bomba Como se meu coração fosse feio de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, pra machucar, ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Eu comprando no play musical, 20, Zap Zap, 44-9744 Todos pela janela, e me pediu pra entender e encarar uma bomba Sertanejo Remix Vol. 4 Como se meu coração fosse feio de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo Dizem poucas palavras, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Para baixar esse segundo